Venha curtir o último final de semana de shows incríveis no Alameda. Dias 20 e 21 a partir das 21 horas e dia 22 a partir das 13 horas. Shows com jovens talentos internacionais. Celeste Blue, Joe Vegas e Annabella. E uma special band composta por 17 integrantes. A cada dia um espetáculo diferente com vários estilos musicais. Shows gratuitos. Só podia ser no Alameda Quality Center. Shows gratuitos.